Música Falou do seu namorado e o meu verso é bom Lá no Instagram ele queria tirar o meu batom Vai ligar no mano, é o que eu vou te ver Se ele deu ideia em mim eu posso fazer o que? Nossa, que da hora, só que tá ligado que você me irrita Primeiro eu falei uma fita Agora no segundo tá comprovando que você tá larica Vai gatinha, vai rimar Ah, e eu falo bem assim, tá larica Ele que foi lá deu cima de mim Meu mano, conversa aquela agora Você é forte aqui, eu quero ver você resolver lá fora Eu estou sentindo uma treta Pode pá, pode pá Você tá ligado que agora eu chego só aqui nessa sessão Bem que o Mike me falou Que ele tava ontem meio com um problema de visão Ele só te pegou porque você é famosa Eu sou bonita, tenho caráter e sou muito mais gostoso Tá pegando fogo, bicho Ela é gostosa, o Mike tá distraído O peito é de trabo e a bunda tá caído Só que nessa fita eu vou te falar Como que você é gostosa, gatinha Vou ter que ter, admirar Ah, esse é um compromisso paradigésio Que você nunca que vai ter tudo isso Então tá na sua boca Você se afunda Ele só pega tudo igual você é vagabunda E vagabundo quer, mantém o seu compromisso Sabe muito bem que eu rimo tudo isso Até porque eu aviso aqui, eu vou te falar Vagabundo quer, só porque o Mike não queria te pegar Ele me falou que se ele estivesse chapado Tivesse drogado Eu faço minha rima sempre mantendo o conteúdo E mostrando o empalo Ele falou que não pagaria se você tivesse drogado Eu não coloco nenhum pela saco Eu nunca teria pago M&A do Paraguai Que rima clichê rapaz Ineficaz Já você Curuja BCU Lá do Brás Presta atenção que eu não tô de brincadeira Rodrigo Faro é o seu apelido na piqueira Mas hoje ficou tranquilo Eu nunca me iludo Mano, eu mostro pra você como Não tem conteúdo Pode crer moleque Era melhor ter ficado mudo Você que é BCU É babaca e é clacudo Pode pôr meu mano é sem recalque BCU quem é que fica falando merda no Twitter lá do Grauque Pode pôr que é sintonia Fala o mal do Grauque lá no Twitter Chegou aqui e ficou pagando uma simpatia Eu nem falei com o cara ali no camarim Eu vou te explicar uma parada que vai causar seu fim Esse é o problema da geração de batalhas atual Não ganha na rima e sempre quer levar pro pessoal Ué Não era você que falou de inimigo pivete Pode pôr que o meu verso agora se derrete Você falou de inimigo Te corto com o canivete Então por que você foi clicar o mano lá na internet Parceiro agora você foi infeliz Você logo você que é fã do Eminem O cara aqui no mundo mais fascista Parceiro agora eu vou fazer minha improvisação Vou ser hipócrita e essa sua rima não põe Puta de uma contradição Pode pôr Faça o disso Faça o que eu quiser Eu sou Kamikaze A próxima diz vai ser pra você O nome dela vai ser Aze Ou Pra cá Desafio Olha isso aqui Nossa senhora velho Cheirou pedro mano Caralho esse beat é foda Ei 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Engraçado Ganhando rima em cima do rap Bagulha muito louco e eu chego aqui no rap Eu não lembro aquele dia que eu fui no terminal e ganhei na sua própria casa E só cola sua boca vai perder de novo pra mim Eu pego de graça Foda O meu rap é inviável O meu rap é inviável Vou repetir O meu rap é inviável Quem gasta quem com o vestido parecendo um jibi da Marvel Você Minha cabeça não tá na minha roupa E sim na minha mente Por isso que não é moleque Agora eu vou te passar um pouco transparente Você é feio pra caralho Você tá falando o que? Quando você conseguir ficar bonito Aí você vem na roda desenvolver Não vai, 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 vai. Tá ligado, cê é besteira, fala que eu sou primo, olha você, parece um motoqueiro fotógrafo quando vira uma caveira. Cê é indicar aqui na batida, se rap fosse roupa, já seguia cê tava fodida. Só que eu vim só pra agradar minha família, tá ligado, meu, meu, cê não paga minhas contas e não faz a minha correria. Tá ligado, meu, meu, cê não paga minhas contas, aí cê vê falar do meu sorri, porque rap é minha parenta. É pessoalmente fazer hip hop, seu louco Beija, mas em feio, mas não, tá lê, tá lê, sena, luga Pra me chamar de feio como se parece a Barbie versão cracuda Agora eu vou rimar no Brasil, é a Jessiquinha Logo a pené, não puxei, não puxei, não puxei Primeiramente eu nem bebo e não fumo Mas diferente de você, eu fago minhas coisas e eu assumo o que costumo Tá pegando fogo, bicho Ela fica nervosa, mano Ela fica nervosa Tá bom, você também, tá bom Bicho rei do flow, agora se acostuma Trezentos anos de caminhada, nunca rimou porra nenhuma Aê, eu mostro conteúdo sem palhinha, pronto pra te mostrar que rap é mais que cantadinha Nunca mostrou porra nenhuma e eu entro na sua memória Um terço da meidância, não quarto da sua história É não, assim que a gente faz, eu pela saco Você quer atacar mesmo, então vem com o tomolaco Você tá com o trânsito e para pra fechar com os verdadeiros Depois pra te abatalizar, gritando, aí é o Rio de Janeiro Aê, você já quer levar aqui desnove Já chama o bootie-pock que você tá tipo na hora Quem falando de história na moral não proceder Mas só uma pergunta recalcada no rap Quem é você? Aê Eu vou responder E mano aqui não lucro Eu sou o cara que faz minha própria jornada Se apologia pro insuplo Aê, esse daqui sou eu Eu sou verdadeiro, eu tô provando que esse trouxa se perdeu Eu grito Rio de Janeiro e as ideias infâmicas Eu vou pro Rio e faço história São Paulo não me chama Não é? Quando é dupla cês nunca me escolhem Depois que eu arrebento, você quer vir da morte? Aê, sabe por que que São Paulo nunca te chama? Cê não é a preta de quebrada, cê é só a preta que faz drama Tem que deixar um conceito Nesse chamada, mandem o respeito Vai tomar no seu cu, vou causar seu suicídio Cê é mais feio que essas miras querendo chamar atenção pro vídeo Tá pegando fogo, bicho Demorou sem disciplina Faz um correr de homem, só bata a camina Deixou, cê tá ligado, cê é um cuzão Xinga minha mãe de novo, eu te mando pro caixão Demorou, demorou Pra sua rima apenas a Marezia gritou Mas agora não finge Certeza que o meu fã clube ganha sub-15 Cê não é favela, que freestyle estroto Que é favela de verdade, não fala da mãe dos outros Beijão, diga o teu mãe, pô de pá A sua é boy, tudo ela vai te dar, cê é Ela é minha boy, o caralho, moleque, ó a conduta Não, sim, realmente chamei de filha da puta Mas se ela é boy é porque trampou pra caralho Isso foi difícil aqui, de muito trabalho Fica de puta pra esclarecer Depois que leva um pau, não vai saber porquê A repórter é atrativo Isso é mania de boy Tiago Contra Nocivo Tiago Contra Nocivo Você não tá furo que agora o Leozinho espanou Se a mãe de filha da puta e a gente não ajudou Cê nasceu mesmo porque a camisinha furou A camisinha estourou, o LK se sobrevai Já você só nasceu pra cuidar da empresa do pai Aê, parça Nunca vai dar certo O boidão sempre perde no rap Cê foi muito fraco Calma, foi muito fraquinho Vai chamar o Japari Porque você não aguentou sozinho Aê, última riva Agora é um tutorial, a gente falha Como espancar o LK amarecido Outras duas miras na batalha Aê, só uma fita aqui Tranquilo, você não é uma M6 empresa Eu chego aqui tranquilo porque minha ideia pesa Aí cê quer ter uma chance de me vencer Cesa Então olha pra esse crucifixo e reza Tá tranquilo, pode vá Acredito na oração pra poder fortificar Também é minha força e minha virtude Mas a oração não é o mínimo Pois o máximo é minha atitude O máximo é atitude Então é fácil, é rima Agora sempre, essa é minha evolução Irmão, a atitude é interessante, a emoção Por isso que Jesus não dá farinha e sim o pão Pode vá Mesmo assim, eu tô pra poder te explicar Porque de fome eu tô na sede Ele me deu talento e oração E eu devolvo isso pra ele Aí irmão, tranquilo Eu sempre chego na rima pesando mais de mil quilos Eu também ouro Jesus Por isso que quando eu pego o microfone Eu falo, nem a luz Mas o problema é que aqui não me engana Tem marra de mil quilos Só que só exalou aqui uma grama Então não dá pra passar, só pode pá Não adianta Jesus da luz Se você não devolve pra iluminar Ele diz que eu só exalou uma grama Passa meu pião pro cachorro Agora exala quem te dama Vem comigo você Mas eu procuro Pensado Chegando até o fim Você exala em te dama Digo pra tu Infelizmente aqui o pai tá full Aquela rima que te bate pu E eu te corto em pedaço amigo Me chame de Madbull Eu vou da norte até a sul Eu vou da norte até a sul Pode me esquartejar Que eu já vou ser E mostra o tipo Deadpool Ele é o Deadpool Pede socorro É um prazer se regenerar É um prazer te matar de novo É um prazer te matar de novo Porque isso na mente Infelizmente não pode Na sua senhora Oh my god Yeah Tchau